O que traz uma nova forma de viver, com uma experiência a mais. Eles não enxergam, por isso usam os outros sentidos para conhecer o mundo. As mãos são os instrumentos para imaginar. A Rayane tem 17 anos e se encantou com tudo. Fria e ela parece ter uma pele tipo de plástico. O nome dos animais está escrito em braile. Depois, eles vão sentindo se tem pelo ou não. As presas, toda a estrutura do animal. Algo único. Eu vi como é o formato deles, mais ou menos. Porque, tipo, quando as pessoas veem, sabe? Até identificar que bicho que é. Eu não saberia não. Muito legal, eu estou adorando a experiência. Foi uma oportunidade para as pessoas cegas e com baixa visão poder encostar nos animais. Sentir a textura como são. Além dos embalsamados, o animal vivo também foi trazido para cá. Uma experiência e tanto. O que viabilizou esse momento foi o projeto Taxidermia Tátil Transpondo as Barreiras da Educação Ambiental, da ONG Paz do Brasil com parceria da UFO. Além dos animais expostos, os alunos da graduação e da pós-graduação vão contando características dos bichos. Percebi uma necessidade muito grande de integrar os deficientes visuais na educação ambiental. A gente costuma praticar a educação ambiental para pessoas que têm a visão normal, que enxergam. Mas, primeiro, foi um desafio muito grande. Tivemos que adotar uma estratégia bem particular, porque a gente não pode imaginar, porque a gente vê que essas pessoas deficientes visuais vão interpretar da mesma maneira. Por exemplo, não posso falar em cores, não posso falar em aspectos ligados a alguma coisa que tenha relação com a visão. Essa foi a primeira edição com deficientes visuais. A ADVUD, Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia, é um espaço de apoio, educação e inclusão. Com o acolhimento do projeto, ofereceu algo novo. Trazer essa parceria com a faculdade, com esses animais que estão em extinção no nosso país, para que as pessoas com deficiência visual, principalmente aquelas que são cegas total, poder conhecer o animal através do tato. Espanto, alegria, curiosidade, susto? Um misto de sensações que transformam a vida dessas pessoas, tanto quem conheceu os animais, quanto para quem está apresentando essa nova vivência. A gente acaba se tocando com isso, ficando até emocionado de ver a vibração no rosto das pessoas quando elas descobrem que elas podem entender o que é o animal, o que é o corpo do animal, o que é o dente, o que é o pelo, o que é o rabo, o que é a patinha, o que é a unha. Então, isso é muito gratificante. Tchau, tchau.